Roncador, terra da pousada Parque das Gabirobas, localizada a 7 quilômetros do centro da cidade, numa área superior a 25 alqueires de muito verde e dotada de um bosque de gabirobeiras e araucárias. Venha e traga sua família para se hospedar no Parque das Gabirobas e tenha a oportunidade de conhecer e degustar os produtos da gabiroba, bem como todos os atrativos que a pousada oferece. A fruta gabiroba é uma fonte rica em vitaminas, de sabor adocicado. A gabiroba é consumida em natura, além de poder ser usada como matéria-prima utilizada no preparo de pudins, sorvetes, doces, sucos, licores e frappês, como os produzidos da pousada Parque das Gabirobas. Nas primeiras semanas da primavera, chegam as novas folhas, dando início à floração, a qual forma um tapete de pétalas brancas, inundando o ar com o perfume das flores. Em meados de novembro, inicia o processo de amadurecimento dos frutos, fazendo a alegria dos pássaros e lagartos que se alimentam dos frutos. Para muitas pessoas, este ciclo da gabiroba os remete à infância. É como fazer uma viagem no tempo, aquela sensação de reunir os primos e amigos em uma aventura adentrando na mata, provando o fruto de cada árvore, sentindo o sabor diferente característico da gabiroba. Este fator nostalgia faz com que muitos hóspedes residentes em outros estados elejam nossa pousada Parque das Gabirobas para vir passar as suas férias. Parque das Gabirobas para vir passar as suas férias.